A CIDADE NO BRASIL Assalamualaikum 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 He is speaking to you. He is speaking to you. Hi, Amitim. I am doing this very well. This is the same thing. And it is also a good thing. This is all the shop. Yeah, Jamil is at home. And it is a good thing. Amém. E aí já tinha já tinha o já tinha é isso vai virar é muito bom se você quiser fazer isso deus animar deus animar é muito bom me fazer 5 minutos não tem um sistema não tem um sistema que tem aqui que vai ser open vai ser diferente então você vai ver os elementos que estão sendo agora eu vou pedir 25 mil reais eu vou pedir todas as chefe todos os meios 2,50 reais agora nós vamos no next este ano eu quero 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 eu não sei se eu não sei que eu não sei se eu não sei se você não sei se eu não sei O que é que é que é isso? a gente tem que entender a gente tem que entender porque todos os tipos de misturar então todos vamos a ver todos vamos a ver então vamos a ver quantos minutos vamos a ver um pouco de abrir um pouco de ver onde você vai vem um pouco de dar um pouco dois pessoas precisam de ir um pouco O que é isso? mashala 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 você vai ver o que é tudo isso você vai esquecer você vai esquecer porque tudo isso tudo 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 não precisa um 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 é isso aí single single sábado 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 é o porque eu estou falando que o preço é 4,000 4,000 3,000 4,000 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 v IR v v v v sa v v v v v v v embellishment total tukai ka kama hand embellishment trade work with lock pulse with tukai ka kama it's mean hand embellishment trade work hand embellishment نہیں کہا جاتا یہ دیکھئے گا یہاں جائے گا ایک ڈریس ھائی میں ایکatan ھائی میں 7000 xx 1000 x3000 ھائی ہو جایا ھارس کرو rôle جنا چار بےpel میں ھائی میں چ QinHaas ای مالشد تو دَشاہیے ھائی میں ھائی اس سے یہ آتنا کے لئے اللہ بارلہ مردے کے لئےعمت bringenڈسن wen ساکر stretch ۔ ھائی میں چکونے آ facility ھائی میں ھائی میں ھائی کر رہےاو نہیں شکریف کار ڈے کجی کے لئے ھائی میں خطاس کی تم ھائی کر و長 I form مرک شکریف علیہہو اڈازار میں abdul rahman madniga 4,001 4,000 porque wholesale 4,000 5,000-6,000 pages para sale websites para benchmark not a local article 2 benchmark é o open é opeen é opeen opeen é opeen ópeen é opeen opeen e opeen dh a s dh o o o o a dh . . . . Amém! o 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